Socorro, corrão, salve-se quem puder Socorro, corrão, salve-se quem puder O tatu, a jiboia, o jabuti, o maguari O irapuru, a lontra, o jacaré, a sua onça preta O kuatipuru, a cotia, o riado, o ticoã A paca, a muruco, o tutu, o japirrim O gavião, pereu, o bentivir, a sucurismo A iambu, o tucano, a araçaria, o pica-pau O sapucuru, o beija-flor, o galo da serra A mucura, o jacudaru Socorro, corrão, salve-se quem puder Socorro, corrão, salve-se quem puder A arara, o macaco, o cheiro, o macaco-pua-ta O savia, o peixe-boi, o tamu-ata O ia-sa, o periquito, o tangará O tamanduá, a garça, o guará, a curica O mata-mata Todos têm medo do bicho-papão Até a onça-pintada, coitada Fica amarela, morrendo de medo Quando por entre os arvoreitos Vê o homem caçando ou pescando Invadindo a floresta Matando os bichos de sede e fome Para os outros bichos ele não presta não Ele é o homem, o bicho-papão Para os outros bichos ele não presta não Ele é o homem, o bicho-papão Para os outros bichos ele não presta não Ele é o homem, o bicho-papão Para os outros bichos ele não presta não Ele é o homem, o bicho-papão Legenda Adriana Zanotto